O time profissional do Galo luta pela liderança do Brasileirão, um time de atleticanos estreia nos gramados. É isso mesmo, na verdade os jogadores reestreiam, pois já mostraram muito futebol pelo Atlético e até pela seleção brasileira. É o time master do Galo que fez a primeira partida em Francisco Sá. Uma chance para ver ídolos como Éder, Paulo Isidoro, Luizinho. Os atleticanos de Francisco Sá eram só alegria pela boa fase do clube no campeonato brasileiro. Com ares de grande final, todos vieram para ver uma partida não muito comum na cidade de pouco mais de 25 mil habitantes. Era a estreia de um time formado por antigos jogadores do Galo contra a seleção local. A expectativa é grande, a gente vem para fazer uma boa partida aqui, feliz de estar nessa cidade. A gente espera fazer um grande jogo aqui hoje. Como é um jogo festivo, a gente está esperando uma partida amigável também, mas espero que a gente saia com a vitória, para dar alegria a essa torcida que chegou aqui para abrilhantar o evento. Assim como já acontece em outros times, a formação atleticana master tem membros com participação em grandes conquistas alvinegras, inclusive na seleção brasileira de 82, que não levou o título, mas ficou na memória de todo o país. Muito garoto não nos viu jogar, né? Então tem uma oportunidade agora, não é como antigamente, é lógico, né? Que as pernas já não são as mesmas e a idade também não é a mesma, mas pelo menos categoria essa turma tem e pode estar mostrando para quem não viu. Por uma boa causa, gerações diferentes se encontraram em campo. A intenção era arrecadar alimentos para uma asilha da cidade e comemorar de forma antecipada os 67 anos que se passaram desde que o Brédio das Almas virou Francisco Sá. A experiência foi muito boa, o pessoal está satisfeito e o Atlético realmente é um time de massa, que estando presente, mobiliza e o aniversário da cidade, Francisco Sá merece. No primeiro tempo, a velha guarda do Atlético Mineiro fez crescer o olho do torcedor, com muitos gols para matar a saudade. E no contra-ataque, teve jogador do time da casa demonstrando amor ao adversário, é mole? Coração galo, coração galo, mas a nação é brejeira mesmo, Francisco Sá. A ideia do time master do galo é a seguinte, são 15 jogadores fixos e outras 5 vagas para convidados, que fazem uma espécie de rodízio. A cada partida, um treinador também é chamado para comandar a equipe, mas nesse jogo de hoje, é o atacante Éder Aleixo que tem esse papel e acumula duas funções. Técnico, jogador e pela habilidade dessa cobrança, autor de um gol de pênalti. Estão me chamando de presidente também, não sei de que, mas tudo bem. Mas o gostoso é isso, eu falei com eles no início da viagem, quando a gente saiu de Belo Horizonte, A gente está aí para brincar, a gente está aí para divertir, vamos com tranquilidade, pô, a gente vai ver muitos atleticanos, cruzeirenses também que gostam da gente, isso é muito bom. E eu espero que a gente possa levar para essa Minas Gerais, que é tão grande, né, tantos municípios que a gente possa jogar com muitas cidades aí. Para os jogadores da cidade, uma emoção é estar em campo com os ídolos como ele. Mesmo que não por muito tempo, como o volante João Franco, nome que fez história no futebol local. Para mim é um prazer estar jogando com um grande jogador, como o Éder, Luizinho, né? Isso é um prazer. E sem contar, que foi lembrado, né, só de estar lembrado pela minha idade, estar jogando aí com a turma, isso é bom demais. E para a torcida da casa, até uma cruzeirense não teve vergonha em tietar no intervalo. A Rafaelle deixou o orgulho de lado e trouxe a sobrinha e a atleticana Nicole. Essa pequena aqui não deixa ter não, já fiz de tudo para virar cruzeirense e não tem jeito. A atleticana está no coração? Está no coração, nasceu, tentei virar cruzeirense, mas não teve jeito. É galo, 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 doido, não é flor. Quando o amor à camisa é grande, vale viajar os 50 quilômetros que dividem Montes Claros e Francisco Sá. E viemos prestigiar a festividade na aniversidade da cidade e também torcer para o nosso time, né? Que é uma visita ilustre, que nem sempre, assim, está comemorando a aniversidade da cidade, né? Sou brejeira, mas sou galo de coração. Segundo o tempo em campo, o Atlético Master bem que tentou abrir a vantagem. O adversário segurou, segurou, mas não teve jeito. 6x2 para o Atlético. Uma experiência nova para os atletas de fora e que deu a certeza de que o projeto vai continuar. Nós tivemos uma estreia aqui muito boa, né? Foi maravilhosa a festa. E o importante é que nós estamos nos preparando para que as outras festas sejam tão boas como essa aqui. Que venham as próximas, então. Que venham as próximas e que nós estamos preparados, né? Agradecer muito aqui, Francisco Sá, pela recepção maravilhosa.